E o Agricultura BR vai agora até o Tocantins, em Colinas do Tocantins, para falar sobre a parte agrícola, da pecuária. Exatamente, quem está lá é o Adriano Edival, profissional de agronegócio, leiloeiro também aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio, do SBA. Adriano Edival, aí tem muita tecnologia e quando a gente fala de tecnologia, estamos falando de uma pecuária de precisão e também de uma agricultura de precisão desenvolvida na propriedade rural. Eu sei que você tem muitas informações por aí. Boa tarde. Boa tarde a você, Fabiano Reis. Boa tarde a Juliana Comparin. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Agricultura BR. Fabiano, aqui, quando se trata de tecnologia e agricultura de precisão, pecuária de precisão, nós estamos no lugar certo. Como foi destacado, nós estamos em Colinas do Tocantins, mais na região norte do estado do Tocantins. E o assunto de hoje que eu vou conversar com o David Borges, que é inclusive agrônomo, nós vamos falar manejo de pastagens, adubação, deferir pastos, o que é isso e como isso é feito aqui na Terra Grande, lotação, estrutura e tamanho da área de adubação. São alguns detalhes, alguns pontos que nós estaremos comentando a partir de agora. O Tiago Silva, que é o gerente administrativo e exotecnista, está aqui ao meu lado também. Sempre nos acompanha nas filmagens, saindo pela fazenda, nos mostrando as áreas que são usadas e intensificadas dessa forma que nós acabamos de comentar. Tiago, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo canal do Boi. David, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Agora, eu gostaria que colocasse imagens de uma árvore que nós temos bem aqui à frente. Por que eu gostaria de colocar imagens dessa árvore, o Fabiano e também a Juliana? Porque essa árvore que vai aparecer aí no seu vídeo, ela é símbolo, ela vai aparecer na sequência, ela é símbolo da agronomia. E foi o Tiago até que nos alertou para isso, eu nem sabia disso. Essa árvore que aparece, que é o Flamboyant, ela é o símbolo da agronomia. É por isso que nós começamos a nossa matéria mostrando essa bela árvore que fica bem à frente da fazenda. Para nós é um presente todos os dias pela manhã, acordarmos e contemplarmos uma beleza como essa, feita pela natureza, feita por Deus. Mas, David, vamos direto ao ponto. Manejo de pastagens aqui no Grupo Terra Grande, como é que é feito? O nosso manejo de pastagem, ele é feito através das nossas áreas de intensificação, nossas áreas de manutenção e a área extensiva. Certo. Vocês trabalham com três modalidades de pastagens? Três modalidades. A intensiva, de manutenção e a extensão. Explica para mim cada uma delas, como é que é feito isso. A intensiva é onde nós conseguimos um maior número de lotação, onde nós produzimos mais arroba por hectare. Certo. A de manutenção é uma que nós tentamos produzir o máximo de forragem para estar aproveitando. E a extensiva é onde a gente faz diferimento das áreas, onde não faz correção do solo, não faz adubação. Certo. A adubação aqui na propriedade, como é que ela é feita? Nós, primeiro, a gente faz, coleta as amostras do solo, aí, de acordo com os resultados, aí, nós sabemos... Quando que essa coleta de solo, ela é feita? No final de março. Final de março, abril, nós coletamos. Por que ela é feita nessa época? No final das águas, nós terminamos a nossa adubação. Certo. Nós estamos vendo imagens aí. Que área é essa? Vou ficar à vontade, Tiago, você também. Vamos bater um papo aqui. Essa é a imagem de pasto de ferido, né? É uma área que dá para a gente notar que tem bastante forragem. A gente está no período seco e tem um volume grande de forragem nessa área. Nessa área, o David fez um manejo estratégico, né, David? Ele, no período de águas, ele concentrou mais o rebanho na parte intensiva da fazenda para essa parte aí... Sobressair e sobrar passo para agora. Isso. Tem um estoque de forragem para essa época de seca. Isso é manejo puro, né, David? Isso, isso é manejo. Como o Tiago falou, isso é uma estratégia. Você, no período das águas, no final das águas, nós levamos os animais que estão nessa área extensiva, levamos ela para a intensiva. Certo. E nós levamos lá e lá nós diferimos esse pasto para chegar nesse momento da seca, nós temos forragem, macega, feno em pé, como muitos falam, para os animais consumirem agora na seca. Ou seja, os animais atravessam o período seco ou mantendo ou ganhando peso, Tiago? Ganhando, ganhando. Com certeza, o animal com suplemento de qualidade nesse tipo de pasto ele vai ganhar peso com facilidade dentro do período seco. Eu vi que você fez força ali para puxar o capim. Ou seja, isso é demonstrando que o capim está firme, está fixo no solo. Isso. A raiz, ali a gente estava analisando também que quando você difere um pasto, até banco de sementes você faz também, quando você está diferindo um pasto. E lembrando também que quando você está diferindo um pasto, você também tem que ficar atento para ele não passar do ponto. Aí entra a lotação. Isso. Aí eu tenho que fazer um pastejo, consumindo só as contas para controlar, porque não adianta eu deixar o pasto vedado, você vê aquele facho todo. Entendi. E depois, quando eu entrar com os animais... Eles não vão consumir ele. Ele na cama, não tem como consumir. E esse, é importante lembrar também, Adriano, que esse é um pasto de branqueária brisanta. Então, não é toda espécie que dá para diferir. Ah, bem lembrado. Vocês trabalham com quantas espécies de capim aqui? Cinco espécies. Cinco espécies. Aí depende da área, depende do manejo, depende de um monte de coisa. Isso. As áreas intensivas, a gente trabalha geralmente com bombassa, que é um pasto que a gente vai usar bastante no período de águas, e ele responde muito à adubação. Entendi. E as áreas de brisanta da fazenda, a gente tenta reservar o máximo possível para a seca. Entendi. Então, apesar da área ser extensiva, ela tem o manejo de uma lotação muito acima da média nacional. Entendi. Então, na fazenda como um todo, hoje a gente está com 1.500 hectares de área intensificada, e essa área intensificada, com esse incremento, de área intensificada mais área semi-intensiva, que é aquela que o David falou, que a gente faz uma adubação, a gente conseguiu crescer 40% a lotação da fazenda nos últimos três anos. Rapaz do céu. E aí, isso tudo é um acompanhamento. Adubação, lotação, manejo de pastagem com os animais, obviamente, estrutura da planta, tudo é observado. Isso, isso. Tudo faz parte do processo. E como é que é a estrutura para que tudo isso aconteça, que tudo isso transcorra da melhor maneira possível? Tem que ter todos os colaboradores empenhados. Temos que ter, como está mostrando aí, a calagem aí. Certo. Então, tudo começa através daí. Para nós aumentar essa lotação, começa aí. A gente já faz calagem, gessagem, e depois adubação. Isso tudo em cima daquela análise de solo que é feita no período chuvoso, para você poder trabalhar, para não trabalhar cegas. Isso, tudo em cima. Hoje, Adriano, hoje a gente, nós fazemos correção no solo em uma área de 2.050 hectares da fazenda. Nós estamos fazendo hoje. Certo. Então, é o tamanho da área que você está comentando, falando a área que é feito, que é trabalhado dessa forma. E nessa área, com uma... Vou colocar-se uma quantidade, uma lotação, seria a palavra correta. Uma lotação de animais aí próximo. Dá mais de 4A, não dá? Cerca de 4A por hectare nas áreas intensivas. Ou seja, dessa forma, você consegue extrair o melhor do solo, consequentemente, você tem uma planta mais vigorosa, consequentemente, os seus animais também conseguem extrair mais nutrientes dessa planta. Isso. É uma cadeia. É uma cadeia. Cada um ajuda o outro. A intensificação de pastagens, ela tem efeitos indiretos, que a gente fala, além do que a gente consegue medir na balança. Certo. Então, eu vou conseguir ter uma vacada com melhor score, eu vou conseguir emprenhar mais, vou desmamar bezerros mais pesados. Então, esse é o efeito indireto da adubação dentro da fazenda. E produzir mais arrobas por hectare, que é isso que é o interessante, isso que todo mundo busca hoje, viabilizar o negócio. Falando em manejo, essa imagem aí é justamente o que você falou, né, David? Olha lá, de cá os animais pastaram aí dois, três dias, quatro dias, quantos dias? E de lá entraram agora? Quatro dias, Adriano, quatro dias. Esses animais saíram desse dia da filmagem, no próprio dia da filmagem, no outro dia já foi para a área e vai permanecer quatro dias. Como você viu ali, é uma estrutura simples. A gente procura fazer tudo com eficiência, mas com simplicidade. Funcionalidade seria a palavra. Isso, funcionalidade. Entendi. Aliás, toda a fazenda aqui é muito funcional, né, Tiago? A gente, por onde nós andamos, nós conhecemos, não conhecemos toda a fazenda, nós andamos para todos os lados aí e realmente aqui tem muita funcionalidade e o resultado aparece. É verdade, tem que funcionar. É muita tecnologia investida, não precisa ser instalações extremamente caras, mas precisam funcionar. Precisam funcionar, exatamente. David, mais uma vez, meu amigo, sucesso para você. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho de toda a equipe, mas, no seu caso, que você está aqui, parabéns pelo seu trabalho. Um trabalho impecável que vocês fazem aqui. Lógico, sob a observação e o comando do meu amigo Tiago, doutor André Curado também, vocês fazem um trabalho excepcional. Parabéns, David. Obrigado, Adriano. Obrigado, obrigado a todos aí que nos assistam. Valeu, Tiago. Um abraço e sucesso. Valeu, Adriano. Obrigado. Bom, e assim nós vamos finalizando a nossa participação aqui dentro do Agricultura BR. Hoje o assunto foi manejo de pastagens, adubação, diferir pastos, lotação, estrutura, tamanho da área de adubação. E você viu aí com as imagens ilustradas. Essas imagens são reais. Nós coletamos essas imagens um pouco ontem, um pouco hoje. E aí você sabe como está a fazenda Terra Grande muito bem manejada. Vamos encerrando a nossa participação. Com belas imagens dessa árvore que não poderia ser diferente aqui do lado de fora da própria sede da fazenda onde nós estamos. Para você ter uma ideia como isso aqui é muito bem feito, como isso aqui é muito bem manejado. Voltamos aos estúdios em Campo Grande.